Ciberespaço, criptonarquia e forçando limites. Autor, Timóteo C. May. 3 de abril de 1994. Esta mensagem aborda dois tópicos de interesse recente. Para alguns, são eles. Primeiro, configurando sistemas de pagamento para transmissão de mensagens para lidar com as questões de Maybombing e Flooding, de maneira mais natural, entre parênteses. 2. Localidade de referência, usuário de um serviço nacional, evitando os efeitos de explosão do Marsworm, que poderiam ter acontecido quando Detweiler nos bombardeou, como Hal notou. Fecha parênteses. 2. A questão geral do ciberespaço. Esta é a raiz de algumas controvérsias. A criptografia fará disso uma questão de cúspide muito real nos próximos anos. Mas por que debater isso agora? O que poderia sair desse debate? Acontece que eu estou lendo um novo livro maravilhoso de Kip Thorne, intitulado Buracos Negros e Espasmos do Espaço. Isto está amplamente disponível em livrarias, no livro de capa dura, apenas neste momento. Entre parênteses, 30 dólares, mas é um ótimo livro. E comprei na Barnes & Noble, por 24 dólares. Fecha parênteses. Falando da Barnes & Noble, a Santa Clara está vendendo o livro Introdução à Complexidade, Kogo Moukorovi, de Livi e Vitani, por 40 dólares, antes dos 20% de desconto em capa dura, o que pode estar com preço errado. Paguei 60 dólares pela minha. Verifiquei se você estiver interessado. Acho que havia duas cópias. Fecha parênteses. Thorne passou 30 anos estudando o colapso gravitacional e os buracos negros, e foi coautor do famoso livro de 1973 sobre gravitação, que eu usei em uma forma xerox para minha aula de Relatividade Geral em 1973. O ponto? Thorne descreveu seu envolvimento com Carl Sagan na elaboração da física da viagem no tempo através de buracos de minhoca. Thorne teve uma epifania, por mais improvável que seja a engenharia ou financiamento de alguma coisa. Há algo de valioso a ser ganho ao examinar os limites absolutos do que é possível, sem levar em conta os aspectos práticos da engenharia. Assim, ele e seus alunos analisaram as implicações de uma civilização extremamente avançada, capaz de, de alguma forma, abrir a boca de um buraco de minhoca. As conclusões são fascinantes e levam a uma nova linha de pensamento sobre a estrutura do espaço-tempo. Forçar limites e ver um comportamento ideal é revigorante. A conexão com a criptografia é esta. Talvez devêssemos estar pensando mais sobre implicações e efeitos da criptografia forte, do dinheiro digital, dos remailers ideais e etc. Assumindo que certos problemas práticos que nos atormentam hoje são, ou logo serão resolvidos. Até certo ponto, já fazemos isso, como quando discutimos as misturas ideais de Shaoan, da mesma forma que os engenheiros discutem amplificadores operacionais ideais, uma útil abstração de comportamentos no limite, em que implementações menores do mundo real podem ser contrastadas. E é claro que muitos de nós descobrimos que os verdadeiros nomes de Vernor Wing são um excelente e rapidamente legível tratamento de como as coisas poderiam funcionar em um mundo de comunicação rápida, barata e segura. Outros escritores viram as coisas de maneira diferente. Por exemplo, Cavaleiro da Onda de Choque, em 1984, Acidente da Neve. Aqui, para ir direto ao assunto, estão algumas breves declarações do que eu vejo como o comportamento nos limites. Eu não vou elaborá-los melhor agora. Pague conforme você vai. É a maneira natural de lidar com a maioria das transações econômicas. Há exceções, é claro, como seguro, contratos para desempenho futuro e etc. Mas a maior parte do dinheiro é usada para mediar as trocas imediatas. Para um exemplo oportuno, por que seus inimigos não podem bombardear o lixo eletrônico com um volume enorme de lixo eletrônico? O lixo eletrônico, como nós o chamamos, é um volume relativamente pequeno. Entre parênteses. No máximo, uma caixa de correia cheia, exceto talvez para celebridades. Fecha parênteses. Por causa de uma coisa simples. Alguém tem que pagar pela entrega. Não há possibilidade de um modo livre de fazer 19 cópias dessa tonelada de lixo e enviá-las para seus inimigos. Isso existe com o software, o bombardeiro de Hamiler por Detweiler, o Morris Worme de 1988, o Davis Rodas. Correntes de caracteres é devido a algumas falhas no modelo NET atual. Fecha parênteses. Os sites e os remailers responderão às instruções para enviar a mensagem para fazer cópia delas, e etc. Assim, considero imperativo que desenvolvamos o mais rápido possível o seguinte. Sistemas de pagamento para transmissão de mensagens. Entre parênteses. Eu defendo selos digitais como primeira e comparativamente fácil aplicação de dinheiro digital. Outros também têm. E Ray Cornwell acaba de emitir sua própria proposta. É hora de começarmos. E para você, não pense que eu estou pedindo por altruísmo aqui. Acho que algumas fortunas serão feitas nessa área. Fecha parênteses. Protocolos anônimos ou obscuros de identidade. Ao modo SHAWN. Um afastamento geral dos sistemas orientados aos comuns que geram as noções de acesso justo. E coisas do tipo. Se o problema é que as pessoas pobres não podem, supostamente, pagar uma conexão de 17 dólares por mês. Entre parênteses. O que a NET com cobra em cerca de 25 cidades. Então minha solução seria simplesmente subsidiar sua conta. Entre parênteses. Eu não estou defendendo isso. Nem acho prudente subsidiar as contas de telefone. NET ou jantar de ninguém. Mas é melhor do que nacionalizar as redes e assim criar mais confusão e menos eficiência para todos. Fecha parênteses. A conectividade será alterada dramaticamente. A distância no ciberespaço já não está correlacionada com a distância física. Entre parênteses. Não surpreendentemente como isso ficou aparente com o telefone. Mas uma maneira útil de olhar com o ciberespaço como sendo o espaço de conectividades e distâncias radicalmente alteradas. Fecha parênteses. O acesso local ao serviço, o telefone ou as linhas de cabo que chegam a casa ou ao escritório é um potencial gargalo. Mas uma vez que uma conexão é feita com um nó local, onde existem múltiplos concorrentes. Entre parênteses. Ou seja, uma vez além do monopólio concedido pelo governo local, fecha parênteses. A possibilidade de censura diminui rapidamente por várias razões. Assim, empurre as linhas de acesso criptografado de um nó terminal, casa e escritório, para um ponto com conectividade limitada. Esta é a situação que agora tenho com minha linha PacBell e NetCon. PacBell não se importa com o que eu uso a linha local. E uma vez fora, eu posso discar um NetCon sem sensor em vez de um AOL. Ou Progdiv, Big Brotherizado. O ciberespaço é infinitamente colonizável. Não há limites para o crescimento. Entre parênteses. Suposição. A realização do ciberespaço está em várias máquinas e redes que não são livres, nem infinitas. Mas o sem limites vem da facilidade com que aqueles próximos a um limite podem simplesmente ultrapassar esse limite com mais recursos de CPU, redes e etc. Fecha parênteses. Criptografia significa que o acesso a regiões pode ser controlado por proprietários. Minha casa, minhas regras, aplicadas localmente, sem autoridade do governo central. Segurança, essencialmente inquebrável, no sentido da criptografia. Aliás, a forte criptografia é o material de construção do ciberespaço. A argamassa, os tijolos, as vigas de suporte, as paredes. Nada mais pode fornecer a permanência sem criptografia. As paredes estão sujeitas ao colapso no primeiro toque por uma pessoa ou agência maliciosa. Com a criptografia, nem mesmo uma bomba H de 100 megatom pode romper as paredes. Entre parênteses. Se você acha que estou exagerando, faça alguns cálculos sobre a energia para quebrar um módulo com mil dígitos decimais. Fecha parênteses. Nenhuma lei de zoneamento será necessária ou possível no ciberespaço. Entre parênteses. Acidente de Neve, o livro de Neil Stephenson, enquanto uma leitura maravilhosa e instigante, deu errado aqui. O ciberespaço é extensível e controlável localmente. Fecha parênteses. A localização física dos locais do ciberespaço será cada vez mais difícil de definir. Um vasto labirinto de salas e corredores pode ser fisicamente instanciado em um computador na Malásia, enquanto um salão de jogos virtual está sendo executado por meio de recortes criptográficos, remailers, do quarto de alguém em Provo, em Utah. A conversa sobre as regras de acesso é, portanto, insignificante, a menos que os governos reprimam redes, criptografia e sistemas privados de uma forma muito além de qualquer coisa que esteja sendo falada agora. Essa é a cripto-anarquia, sobre a qual escrevo desde 1988. O ciberespaço vai se revelar uma fronteira muito mais vasta do que qualquer coisa que vimos até agora. Com apenas 10 elevado a 70 partículas em todo o universo, há muito mais espaço, entre parênteses, espaço de endereço, espaço-chave, etc., até mesmo em um conjunto relativamente pequeno de dígitos. O ciberespaço é um espaço matemático e seu espaço é verdadeiramente ilimitado. E nós estaremos movendo nosso comércio, nosso entretenimento e grande parte de nossas vidas no ciberespaço, muito mais rápido do que estaremos nos movendo lentamente para a órbita abaixo da Terra e além. Na verdade, considero que já estou na metade do caminho, em alguns anos, com a conectividade de um toque de mosaic, com uma infinidade de opções de rede, com remailers seguros e ferramentas similares para anonimalizar minhas transações, estar tão longe, aí vai voltar atrás. Isso é suficiente para tais observações por enquanto. Acho que faz sentido ter uma visão um pouco mais abrangente das tendências inevitáveis, para ver para onde estamos indo, para ver quais problemas precisam de mais trabalho. Espero que alguns de vocês concordem comigo. Fim da leitura. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo e apoiar o canal. Gostaria de mandar um salve para o Igor, que acompanhou a narração desse artigo ao vivo lá na Twitch. Para acompanhar mais narrações ao vivo na Twitch, link na descrição, lá no meu Linktree. Abraço. Tchau.